Uma tentativa de homicídio foi registrada na rua Maria Luísa Alves, no bairro Santa Paula, em Juiz de Fora. Vários disparos aconteceram no local. Vou conversar mais uma vez com o Ramon, que tem os detalhes ali dessa situação. Conta pra gente, Ramon. Ô, boy, olha só essa história. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são dois homens de 23 e 41 anos. Elas contaram aos policiais que estavam na rua quando um carro com três ocupantes passou e um deles começou a atirar. Só que os disparos não acertaram as vítimas porque elas conseguiram correr, correr, se esconder atrás de um carro que estava parado ali na rua. Aí a Polícia Militar começou a fazer buscas pela região e ficou sabendo que um jovem de 24 anos teria dado entrada no hospital de pronto-socorro aqui na cidade com um ferimento por arma de fogo. A polícia foi até o local, até o hospital, e confirmou que esse rapaz de 24 anos é um dos suspeitos. Ele foi preso lá mesmo junto com outro suspeito de 23 anos. Inclusive, esse suspeito de 24 anos, ele ficou ferido durante os disparos lá no Santa Paulo, no bairro Santa Paulo, pelo próprio comparsa. E um terceiro suspeito, um jovem também de 21 anos, foi preso logo depois no bairro Progresso, também aqui em Juiz de Fora, Boyer. Olha só, que comparsa bom esse aí, mas fica tudo lá entre eles. Bom de mira, né, Boyer? Pois é. Mais uma tentativa de homicídio. Nesse caso ali, o suspeito foi preso.